Meus caros amigos e amigas, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Importante que você veja este vídeo. Sem dúvida nenhuma, é um bate-papo aqui, muito tranquilo, tá certo, entre eu e você, acerca do COSUM, de que assunto que eu vou abordar com vocês agora. Como ficarão os concursos públicos após, tá certo, as eleições e a posse do presidente eleito Jair Bolsonaro, tá bom? Primeira coisa que eu vou dizer a todos aqui. Primeira coisa, pessoal, vamos totalmente dispor de qualquer ideologia política. Então, se você é do partido A, do partido B, do partido C, B, esquece tudo. A visão aqui, ela é imparcial. Eu acho que nós, tá certo, por exemplo, alguns aspectos aqui. Eu já fui de esquerda, vou abrir o jogo pra você, já fui filiado a partido de esquerda e bem de esquerda, tá certo, senhores? Eu acho que quando a gente é jovem, a gente procura esse tipo de ideologia, o que é extremamente natural, porque até então não tinha informação que nós tínhamos hoje. Me encantei, fui desencantado, enfim, parti. Que hoje, Glebe, você tem alguma ideologia política? A minha ideologia política é apenas uma, tá certo? Eu não sou nem de esquerda e nem de direita. Eu sou pra frente. Ou seja, que seja o melhor pra todos. Se foi feito um projeto de lei pelo PT, ou se foi feito um projeto de lei pelo PSDB, pelo PSL, pelo PDT, pelo DEM, não importa, é bom, é bom. Então vai. Não é bom? Para. Estamos numa fase de transição, pessoal. Nós já vivemos isso, já era esperado. 2019 não será diferente. É uma fase de extrema transição. Então, veja, eu quis expor pra você a minha opinião, a minha ideologia política hoje, porque, gente, eu ouço o pessoal de esquerda, ouço o pessoal de direita, o que nós não podemos ser é radical. Isso jamais. Não podemos ser de forma nenhuma radical. Pois bem. Então, dando sequência ao nosso bate-papo, foi eleito, segundo turno, Jair Bolsonaro, tá bom, queridos? Como presidente, derrotando o Fernando Haddad. E em São Paulo, o Dória, tá certo aqui o João Dória, ele ganhou, de março, França, atual governador de São Paulo. Pois bem. Qual a visão que eu trato disso? Obviamente que nós já estamos vendo a política que será feita pelo presidente Jair Bolsonaro. Primeiro aspecto que ele vai trazer pra nós. Ele quer o liberalismo, até mesmo pelo seu propenso ministro da Justiça, que já foi escolhido, né, no caso Guedes, né, Paulo Guedes. E ele, obviamente, traz toda essa ideia americana do neoliberalismo, que basicamente é a redução do Estado e, consequentemente, a privatização de serviços. Pois bem. Isso é bom ou é ruim para concurso? É só você pensar. O pessoal fala um monte de coisa, eu vejo muita coisa nas redes sociais e, muitas vezes, me espanta o que eu ouço nas redes sociais. Então, primeiro passo. Se você presta concurso pra quê? Não é pra tribunais? Hum? Não é pra polícia? Hum? Não é, por exemplo, pra cargos do poder legislativo? São raras as situações que você presta serviço, por exemplo, para uma Petrobras. para, por exemplo, um Banco do Brasil. São pontuais. Tá certo? Porque esses concursos, essas estatais, quando vem à tona, dá um up, pessoal, que você não tem ideia. Por exemplo, Ministério Público da União, que você presta. Então, veja. O que será reduzido? Tá certo? Serão reduzidos, primeiro, cargos em comissão. O que é cargo em comissão e você sabe? É aquele cargo em que o poder executivo pode escolher, tá certo? A pessoa, e a pessoa começa a trabalhar sem nenhum tipo de vínculo. Muitas vezes, por um caráter político e um caráter puramente de confiança para que o político tenha alguém de confiança dele naquele órgão. Então, esses cargos realmente serão reduzidos. Tá certo? Se você é a favor ou conta, se você é desse cargo ou não, não interessa. Mas isso será reduzido, tá certo? Eu tenho minha opinião, não preciso expor, tá certo? O importante é saber o que vai acontecer. Segundo, isso, primeiro aspecto, essa redução dos cargos em comissão vai trazer algum prejuízo para o concurseiro? Não. Vai trazer prejuízo para aquele que tinha um cargo em comissão ou que foi prometido a ele um cargo em comissão. Então, se obviamente não tiver isso, acabou, perdeu, deixa a imensa. Segundo ponto que eu quero chamar a sua atenção aqui. Será reduzido estatais, ou melhor, serão reduzidas as estatais. Ou seja, são cargos que são feitos, que são realizados, são empresas públicas que eventualmente lançam um ou outro edital. E são editais muito para cargo técnico, muito para cargo específico, nada para cargo extremamente salutar, pesado, enfim. Então, esse é um outro aspecto. Um outro ponto que eu quero chamar a sua atenção, meu caro amigo. Um outro ponto que eu quero chamar a sua atenção, aqui nesse montante. Polícia, será reduzido? Não. Com o militar agora na presidência da república, a tendência é aumentar a qualidade da polícia, é o que a gente espera, é a bandeira que ele sempre defendeu de segurança, não é isso? E necessariamente aumentar as vagas para a polícia e também para as forças armadas. Então, a possibilidade que nós temos de abertura de concurso nesse ramo é estrondosa, sem dúvida nenhuma. Dois. Tribunais. Nós teremos algum prejuízo? Não. O tribunal não tem como ser terceirizado, queridos. O tribunal não tem como ser privatizado. Olha só que desde 2004, 2005, existem as chamadas câmaras, está certo? De solução de conflitos, em que o objetivo seria até repassar isso para escritórios de advocacia, para que fosse um adendo dos tribunais de justiça. Até hoje, isso na prática não foi efetivamente colocado. Ou seja, tem algum prejuízo a carreira tribunais para nós? Nenhuma. Nenhuma. O problema hoje que nós temos, tanto na área de polícia, quanto na área de tribunais, é a falta de verba pública para poder investir nesses órgãos. Então, por isso que é muito importante a redução da máquina pública, para que sobre dinheiro para investir naquilo que vai ficando. Então, o que é imprescindível para um Estado? Você que estuda aqui direito constitucional com a lei, direito administrativo. Pessoal, o que é imprescindível para um Estado? Não é a segurança? Não é a saúde? Não é a educação? Não é o poder judiciário? É isso. É isso que o poder público tem que oferecer à sociedade. O resto pode ser privatizado. E uma vez que é privatizado, é cobrado imposto. E esse imposto vai para o Estado, e o Estado reverte aos serviços que ele é obrigado a fornecer pela Constituição, que é segurança, saúde e educação. Está certo, senhores? E, obviamente, os tribunais. Então, olha só, Glibe, para nós concurseiros, as coisas que eventualmente são ditas e são faladas sobre privatização, isso é bom ou é ruim? É simplesmente maravilhoso. E é maravilhoso não olhando apenas para o meu umbigo aqui, sendo egoísta, mas olhando para toda a sociedade. Porque uma vez que você tem a redução de gasto público nessas empresas estatais, que muitas delas só existem no papel e não são colocadas em prática em benefício da comunidade, de um modo geral, infelizmente, esse dinheiro que é arrecadado dessas privatizações volta para o serviço público efetivo e direto. E aí nós teremos dinheiro. E tendo dinheiro, tem como contratar mais, como qualquer empresa. O que faz o TJ, por exemplo? Só vai contratar novos funcionários se, porventura, meus caros amigos, se, porventura, nós tivermos o quê? Dinheiro para poder pagar o salário desses empregados, que, no caso aqui, são servidores públicos, né, os subsídios. Então, diante disso, meus caros amigos, eu sempre procuro analisar tudo do ponto de vista positivo, extremamente do ponto de vista positivo. Então, hoje, vamos entender isso. Como que o Brasil está hoje? Nós somos frutos de uma inconsequente reforma, inconsequente política econômica. Não estou criticando o governo passado, pelo amor de Deus, sem nada partidário. O governo passado, ele fez muitas coisas boas. Muita situação social, que foi bom. Mas também fizeram muitas coisas erradas. E aí que eles sejam punidos por isso também. Não apenas o PT, mas o PSTB e todos os partidos envolvidos nessa sujeira que nós vemos. Que todos eles, né, sejam aplicados realmente o rigor da lei. Tá bom? Então, isso é um. O Brasil está hoje como? O Brasil hoje está no vermelho. Não há. O Brasil hoje, ele mais gasta do que arrecada. Mais gasta do que arrecada. Em outras palavras, meus caros amigos, o Brasil hoje, ele tem um gasto público gigantesco, meus caros amigos. Tá certo? Pagamos muitos juros. Existem ainda reservas. Reserva como se fosse uma poupança. Mas o Brasil está mais ou menos assim hoje, para você poder entender. Eu tenho na poupança mil reais e devo mil reais na conta corrente. Mais ou menos assim. E estamos pagando juros da conta corrente, que é altíssimo, e os juros da poupança é muito pequeno. Então, os juros da poupança não conseguem cobrir o que necessariamente os juros da conta corrente acabam tendo. Então, veja a discrepância que nós temos hoje. Guilherme, então, pega o dinheiro da poupança e passa, obviamente, para a conta corrente. E aí, zera tudo e começa do zero. Não deixa de ser uma política. Tá certo? Uma política aqui, pública, que pode ser realizada. O Brasil tem muitas reservas. Tá certo? Ainda. Então, o Brasil hoje está nesse contexto. Então, quando você está com a conta corrente negativa, obviamente que você não pode contratar, que você não vai ter como pagar. É por isso que deu uma gelada o concurso público. Mas o que é bom, deu uma gelada, estão se aposentando e se afastando muito os funcionários públicos, o que vai abrindo muitas vagas. Você vê que listas antigas o pessoal está chamando. Quem é do TJ sabe o que eu estou dizendo aqui. Quem é do TJ sabe que eu não estou falando besteira. O TJ está chamando. Então, o que há? Esse governo atual, o Temer, está morto. Tá certo? Você vê que a única notícia que a gente vê do Temer é quando ele está sendo indiciado para mais uma situação prejudicial concreta. Tá certo? Então, é isso que a gente acompanhou o Temer. Nunca uma política positiva. Sempre uma notícia negativa que vem de Michel Temer. E, consequentemente, claro, a partir do dia 1º de janeiro, ele pede o foro privilegiado e vai responder, eventualmente, por esses indiciamentos que todos nós estamos acompanhando. Tá bom? E que seja punido o caso, seja aprovado realmente, não apenas indícios. Tudo bem? Também não estamos fazendo pré-julgamento de absolutamente ninguém. Ou seja, pessoal, as perspectivas para o futuro são sublimes. É assim que eu enxergo. Porque estamos numa época de mudança, de alteração, de consequente... Vamos imaginar aqui, novas oportunidades. Repito. Tudo o que muda, altera o teor daquilo que até então existia há muito tempo. Veja você, você é acostumado a fazer sempre a mesma coisa, toda vez aquela situação. Toda vez aquele momento. Não é certo? Se mudar qualquer coisa, você não estranha. O ser humano, ele gosta muito dessa certeza, muito desse esquema produtivo constante. Mas quando há uma quebra do paradigma, isso realmente abala as estruturas. Gley, você acha que isso será bom ou mal para o Brasil? Isso será bom. Está certo, senhores? Veja, independentemente de quem eu votei, está certo? Nenhum dos dois candidatos que foram para o segundo turno me representa. Está certo, senhores? Eu tenho outra visão totalmente distinta de política. Está certo? Mas, já que foi eleito o presidente Jair Bolsonaro, que a gente apoie naquilo que ele faça que seja bom. Mas também aquilo... Mas também não é imperador, que tudo que falar está bom. Então, se falar também alguma coisa contrária ao nosso entendimento, temos que questionar, temos que sair na rua. Mas não é só sair na rua para todos os atos dele. Porque, talvez, ele... Obviamente, ele vai acertar e vai errar. Então, o que acertar, parabéns. O que errar, eu critico. O que for ruim, eu critico. Então, ou seja, para poder ter essa consciência. Estado mínimo não significa menos cargos públicos. Estado inchado não significa mais cargo público. Estado inchado, você tem mais cargo em comissão. Opa! Vamos despertar para isso. Estado mínimo, menos gasto, mais dinheiro para saúde, educação, segurança e judiciário. Melhor qualidade do serviço, mais vagas disponíveis, mais situações favoráveis a todos nós. Vamos nessa esperança. Claro que eu também posso estar totalmente enganado nisso que eu estou falando. Mas, consequentemente, é a minha torcida, é o meu carinho, não pelas pessoas, mas pelo meu Brasil. Está certo? Para os meus filhos, para os meus netos, para os seus filhos, para os seus netos. Então, que hoje mude um paradigma no pensamento das pessoas. Não apenas político, mas também social e principalmente mental. Essa é a ideia e a conversa que nós temos que fazer. Para poder fechar, eu quero fazer um convite a você. Na segunda-feira, dia 5 de novembro, repito, segunda-feira, dia 5 de novembro, às 19h, em ponto, já com horário de verão, beleza? Já com horário de verão. Eu e o professor Alê, está certo? O Alessandro, o professor Alê, faremos um boletim. Um boletim de concursos, explicando exatamente todos esses promenores e as perspectivas que nós teremos para 2019. E como que você deve fazer a sua preparação e de que maneira é melhor para todos. Combinado? Então, marca aí na agenda, dia 5 de novembro, segunda-feira, às 19h. Eu e Alê estaremos ao vivo, esperando as suas perguntas aqui, para poder responder e bater aquele papo sempre muito agradável com você. Posso contar? Fechado? Compartilhe esse vídeo, comente esse vídeo, por favor, dê as suas sugestões para aquilo que realmente você quer que a gente fale. Eu tenho certeza que será de grande valia para todos nós. Segunda-feira, dia 5. Estou te esperando, eu e o Alê. Beijo a todos. Tchau.